Eu tô com 28 semanas, com 25 semanas eu comecei a sentir contrações, que eu considerava como contrações de treinamento, só que eu notei que tava uma frequência grande, tava contando na média de umas 10 por dia, e aí eu entrei em contato com meu médico, e ele alertou ser contração de parque prematuro, uma ameaça de parque prematuro. Aí mandou entrar em repouso, durante a semana manteve-se nessa média de 10, mas na mesma semana chegou lá, um dia teve 27 contrações. E aí eu cheguei assim internada, passei dois dias de medicação no hospital, e aí conseguiu controlar e dei uma baixada pra seis, só que aí eu fui liberada, e as contrações aumentaram de novo, eu tô na medicação, tô comando nifedipino, e eu tô em gestão, e de repouso, mas mesmo assim, tem uma alteração sempre, sabe? Tem dia que é 10, tem dia que dá 12, tem dia que dá 17, aí eu fiquei preocupada se isso é realmente contração de treinamento, ou se é ameaça mesmo de parque prematuro. Tá, então perguntas, é a primeira gestação sua? É a segunda. Segunda, a outra você teve o quê? Parte normal, cesárea? Parte normal. Em quantas semanas? Com 38. 38, tá. Nessa gestação agora atual, deu algum exame alterado de infecção? Ou seja, de algum exame de sangue, de urina, de alguma coisa? Teve alguma alteração? Quando começou essas contrações, aí ele pediu ultrassom, exame de urina e de sangue, urina e de sangue deu normal, e o ultrassom, com o bebê tava tudo bem, só deu um pouco excesso de líquido amniótico. Deu 22. 22. Com quantas semanas você tava? Eu tava com 26. 26. Tá. O exame morfológico, ultrassom morfológico, quando você fez, deu tudo normal? Tudo normal. O médico que fez a ultrassom até falou que às vezes acontece de dar excesso de líquido amniótico, pode ser diabetes gestacional, mas que com o bebê tava tudo dentro do normal. Peso, deu 933 no dia. Tá. E não deu nada de diabetes gestacional também? É, ele não pediu o exame de glicose. Ah, o exame que é esse que eu falei agora há pouco, que é a curva glicêmica, aquele que colhe, que toma o líquido doce e colhe o sangue. Esse aí você não fez nenhum? É, eu não cheguei a fazer, não. Tá, então agora eu já consigo responder tudo. Ah, não, faltou uma pergunta. Quando você tem essas contrações, você sente dor nelas ou você só sente que elas... Não, eu sinto a barriga ficar dura. Às vezes ela fica totalmente dura, às vezes é parcial. Mas dor, eu não sinto nenhuma dor. Eu sinto só uma pressão na parte de baixo da barriga, mas dor nenhuma. Tá. Foi feito algum ultrassom transvaginal recentemente pra medir o tamanho do colútero ou não? Não. Não? Tá, então... Bom, então eu já consigo te responder. Aliás, tem mais uma pergunta. Quanto mais informação, melhor. Na primeira gestação sua, você teve isso também ou não? Não. Não. Na verdade, essa é a terceira gestação. A primeira eu perdi com seis semanas. Foi aborto espontâneo. Na segunda foi tudo normal. E aí eu estive com 38 semanas. E agora que tá bem diferente, da última gestação. Tá. Bom, então vamos lá. Tem vários temas aqui também. A primeira questão é a seguinte. É lógico que o médico que te atende, ele tem que ter uma precaução em relação a coisas que possam acontecer de alteradas. Então, lógico que ele tem que investigar se tá tendo um parto prematuro, se é algo que vai levar pra um parto prematuro ou não. Então, é papel do médico obstetra fazer isso, né? Uma das grandes prevenções do pré-natal é prevenir prematuridade, tá? Então, lógico que ele vai te passar coisas pra prevenir uma possível prematuridade. Mas, por outro lado, é importante a gente entender algumas coisas, tá? Contração, né? No útero. O útero, ele é um órgão contrátil a vida inteira. Ele é contrátil, inclusive, fora da gravidez. Quando a mulher menstrua, ele me contrai pra empurrar o sangue pra fora. O sangue, ele não sai pela lei da gravidade. Ele sai porque o útero contrai e empurra o sangue, né? Toda vez que tem uma relação sexual e tem orgasmo, é uma contração uterina que ajuda no orgasmo. Então, o útero, ele é um órgão dinâmico que ele contrai sempre. Então, se ele contrai antes da gravidez, ele contrai durante toda a gravidez. Sempre, todo dia. Ele sempre contrai, tá? A questão é a gente saber se isso tá repercutindo no colo do útero ou não. Em termos de encurtamento. Encurtamento é quando o colo do útero vai fazendo isso aqui. E dilatação é isso aqui, tá? Então, o que mais dá uma ideia pra gente saber se tá encurtando o colo do útero, não adianta toque, porque no toque, quando a gente faz o toque, a gente vai aqui e faz o toque até aqui. Eu não consigo saber isso aqui como tá. Só dá pra saber pelo ultrassom transorginal, tá? Então, um critério pra saber se o colo do útero tá encurtando ou não é o ultrassom transorginal. E aí, no ultrassom, a gente vê, ó, o colo tá normal? Tá, então pode ter quantas contrações quiser, 5, 10, 20, 50, que não repercutiram no colo do útero. Não é o número de contrações que conta, tá? Até uma coisa que eu tô sentindo na sua fala, eu me assustei de você ficar contando o número de contrações por dia. Tipo, eu nunca vi alguém fazer isso. Então, assim, eu sei que você tá preocupada, não é algo que contar um dia ter 27 contrações, eu falo, desalo, tá só prestando atenção na contração o dia inteiro, né? E aí, o que é pior, porque isso vira um ciclo de coisas, né? Uma bola de neve, de preocupação, porque grande parte de contrações tem a ver com preocupação, tem a ver com estresse, ansiedade. Acho que agora, nessa quarentena, pandemia, a média de contrações gestantes aumentou muito por causa de estresse, né? Então, uma questão é essa. É saber se a contração tá desencadeando alguma coisa e não ficar ali super em cima disso. Outra questão, você falou que tem líquido aumentado, tá? O líquido aumentado precisa ter uma investigação disso, tá? E a investigação disso, normalmente, são os exames de diabetes gestacional e exames de infecção, tá? E aí, infecção pode levar a ter parto prematuro. Então, tudo tá ligado, tá tudo ligado em investigar a infecção, investigar a diabetes gestacional. Mas, como eu disse, pode ser que investiga tudo e faz parte do médico ter essa preocupação mesmo. E pode ser que exclui tudo e beleza. Como você tem um histórico muito bom num parto com 38 semanas, você não é uma pessoa que tem uma tendência a ter parto prematuro, você não teve outro. Então, se vier alguma coisa agora, alguma coisa nova, tá? Essa alguma coisa nova é infecção. Se não tiver infecção, não tem por que ter parto prematuro, entendeu? Então, é um conjunto de coisas que precisam ser pensadas aí e pecinhas do quebra-cabeça pra você juntar algum tipo médico e chegar numa conclusão final, entendeu? O que eu posso te dizer de experiência é que eu já acompanhei várias mulheres como você que eu também fiquei na dúvida. Ah, será que vai vir prematuro? Vai, não vai, vai, não vai. E não vem prematuro, meu bebê nasce com 41 semanas, entendeu? Entendi. Quando eu fui internada, eles repetiram os exames lá também, a ultrassom, o exame de sangue e de urina também não tinha dado nada, só deu essa alerta em relação ao líquido amniótico. Eu ainda me recusei a levar o toque, mas por muita insistência da médica, assim, meio que ameaçou. Se eu não fizesse o toque, ela ia me liberar, me dar alta, e aí eu ia ter que assinar um termo de responsabilidade e terminei levando o toque. Mas o que ela me passou era que estava tudo normal também. Então, esse assunto é importante também, que você falou, tá? Que tem algumas questões aí. Primeiro, quando eu falei que não precisa do toque, não precisa do toque. Que o toque não dá pra saber o comprimento do colo, tá? O colo não dá pra saber a dilatação. Mas uma pessoa que tá tendo sintomas de parto, é importante fazer o toque. Eu fiquei na dúvida, assim, porque eu não tive experiência boa no outro parto, porque durante uma semana eu cheguei a levar uma média de uns 15 toques. Sofri violência obstétrica, enfim. E aí eu tentei evitar levar esse toque agora, né? Mas não tive como correr, não. Não, tô só te dizendo que a pessoa que tem sintoma de parto, pra pessoa saber se a pessoa tem sintoma de parto, o toque faz parte. É que o ultrassom que eu falei, ele é pra ver, no caso do colo do tristar fechado, o ultrassom vai ver o comprimento do colo, pra saber se tá tendo chance de parto prematuro ou não, tá? Mas, de qualquer forma, faz parte das investigações, né? Fazer o toque... Esse tempo que eu já tô de repouso, que já vem há 21 dias, teria como mudar em alguma coisa em relação ao colo do útero? Ou se fosse de desencadear um parto prematuro, já teria mais algum sintoma ou não? Então, pergunta é boa. Não consigo te responder. Porque o que eu consigo te responder disso é o seguinte, que o colo nunca volta. O colo, sempre que ele encurta, ele não fica longo de novo, e sempre que é de lado, ele puxa de novo. Então, quando você for avaliar da próxima vez, vamos supor que amanhã alguém te examina. Aí vai ver lá, o colo do útero tá fechado, e vai medir, ele tá com mais do que 2,5 cm de comprimento. Significa que tudo que aconteceu antes disso, não repercutiu no colo do útero. Entendeu? Então, é uma coisa que dá pra saber. Então, só dá pra saber, responder isso aí que você perguntou, com alguém te examinando, pra ver o que aconteceu. Então, se alguém te examinar amanhã e tiver colo fechado, longo, o que aconteceu até agora foi alguma coisa. Se alguém te examinar, se tiver com 4 cm de dilatação, o colo fino, 4 cm, aí é sinal que tem coisas acontecendo e evoluindo. É pra isso que serve esse acompanhamento. Mas, se excluir tudo, por exemplo, se excluir que tem invecção, excluir que tem diabetes, ver que o colo não tá mudando nada, provavelmente o médico te libera do repouso, porque daí não tem por que ficar em repouso. Entendeu? Entendi. Ok. Você é de onde, Jaque? Sou de Garanhuns, Pernambuco. Garanhuns. Garanhuns. É perto de Recife ou não? É. É mais próximo de Carmaru. Entendi. E você faz pré-natal pelo SUS, convênio particular? Como é que é? Então, eu tenho um plano de saúde e tô na luta aí pra ver se eu consigo um parto o mais humanizado possível. Porque quando eu tive o meu, eu achei que tava tudo certo. Até depois parar pra estudar nessa segunda gestação e entender que eu sofri várias violências obstéticas. Foram várias. E aí eu tô tentando, sabe? Mas, assim, pelo plano, como eu já vi até você falar sobre isso, é bem difícil de encontrar. Tô cogitando até fazer só o pré-natal pelo plano e depois ir pra o SUS pra ver se conseguiria ter normal. Mas o meu acompanhamento tá sendo em Recife. Entendi. Não, a minha pergunta agora é pra essa questão do pré-natal mesmo. Porque uma coisa que tem de diferença, por exemplo, quando a gente faz pré-natal com um profissional que ele não tem vínculo com você, por exemplo, você vai passar um dia com ele, outro dia com outro, dia com outro, dia com outro. Ou seja, seja pelo SUS ou pelo convênio, a tendência maior, por excesso de vê-lo, é esse profissional passar uma conduta mais invasiva. Do tipo, é melhor você ter um repouso, não se mexer, não acontecer nada, do que saber o seu... Você entendeu? Por isso é normal isso. Entendi. Dizê-lo e ele falar pra você ficar em repouso. Agora, se você tem uma pessoa que vai... A mesma pessoa te ver, te acompanhar e ver que não evoluiu, você consegue ter menos intervenções que a pessoa te libera, porque ela te conhece, você tem o telefone pra ligar pra ela se precisar, e por aí vai, né? Então, quando tem esse tipo de acesso, pode ser que facilite, diminui condutas de intervenção, entendeu? Entendi. Tá bom, então. Bom, sorte pra você. Me conte novidades depois aí, venha no direct me contar que eu vou querer saber. Tá bom, obrigada, doutor. Vamos. No dia que eu descobri... Tchau, 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 tchau.